É possível aumentar a quantidade de folículos e de óvulos? Em alguns casos sim, quando a gente fala de que nós temos uma reserva ovariana ampla e que talvez nós queremos estimular mais ou menos, mas porque a reserva ovariana é alta, aí sim eu tenho essa chance de dizer, olha, eu vou te estimular mais ou menos. Mas teus ovários, eles me fornecem um monte de folículos. Eles já estão me dando um monte de folículos e eu estimulo baixo, a quantidade de folículos será menor, se eu estimulo mais será maior e se estimulo muito será muito. Mas será que toda mulher tem uma reserva ovariana super grande? Será que toda mulher tem uma reserva ovariana que eu estimulo o que eu quiser e eles vão sair? Bom, vamos entender um pouquinho melhor isto do que a gente está fazendo. Então, quando uma mulher tem uma quantidade limitada de folículos, ou seja, ela tem uma reserva ovariana limitada, como por exemplo os 40 anos, se a gente faz o uso daquele hormônio antimileriano, por exemplo, e ele nos diz que a mulher tem uma reserva ovariana de 1.0, que é super comum para mulheres de 40 anos, será que eu consigo, se ela tem oito folículos antrais e eu coloco o dobro de injeções do que ela iria usar, será que eu conseguirei o dobro de óvulos? Será que eu conseguirei? Depende. De que depende? Se a paciente tem uma reserva ovariana alta, por exemplo, se eu aumento a dosagem de injeções, ou seja, aumento a dosagem do estímulo, ela sim terá uma quantidade maior. Mas a grande maioria das mulheres perto dos 40 anos, ou por exemplo, mulheres de 30 e pouquinhos anos, mas que elas retiraram o ovário por cistos, tiveram endometriose e a quantidade ficou pequena, a quantidade de hormônio antimileriano, aquela reserva ovariana ficou muito menor, provavelmente aumentar a quantidade de injeções, aumentar a dosagem, não vai aumentar a quantidade de folículos e a quantidade de óvulos. Então, não conseguimos aumentar se a gente não tem maior reserva ovariana. Se a paciente tem uma reserva ovariana alta, aí sim eu aumento as injeções e aumento a quantidade de aproveitamento. Mas eu não consigo aumentar o número de folículos que ela já tem. Foi lá no primeiro controle, tinha só 5 folículos, aumentei muito, muito a injeção. Será que foi para 15? Não, o mais provável é que sejam aqueles 5 que ela tinha. Isso é o mais provável. Então, aumentar a quantidade eu não consigo, mas aproveitar sim. Maior quantidade de folículos e óvulos eu consigo aproveitar. O que quer dizer isso, doutor Júlio? Eu tenho 10 folículos e eu posso colocar menos injeções e talvez eu aproveite 5, mas eu não consigo fazer que acresçam mais folículos. Doutor, tenho 10 folículos no começo do mês, eu consigo pôr injeções para que apareça 20? Não, mas eu consigo aproveitar esses 10. É isso que é provável. E aí diz, ela diz, sim, no meu caso aumentou. Provavelmente no caso dela, duas coisas são importantes. Um, ela tinha uma reserva ovariana não tão baixa, porque quem tem 5, sim, pode aparecer 5 maiores e depois aparecem alguns menores, mas não é como, por exemplo, uma mulher que tem uma reserva ovariana normal ou alta, que ela tem 10 no começo do mês, a gente estimula. E enquanto estimula, aparecem 3 dias depois, aparecem outros 3, 4, 5, e continuamos estimulando e aparecem mais. Essas mulheres são as mulheres que têm uma reserva ovariana normal ou alta e a gente consegue aproveitar todos os que estavam prontos no começo do mês e até alguns, como ela tem tantos, os que estão no terceiro, no quinto, no sexto, no sétimo dia do ciclo, também continuam crescendo. Quando a gente tem folículos de sobra, a gente consegue aproveitar um monte. Tem mulheres que têm, assim, 30, 35 folículos, 25 folículos. Essa, sim, é uma mulher que tem uma reserva ovariana alta. Mas acontece que 25% das mulheres que vão fazer uma fertilização in vitro, elas não têm uma reserva ovariana alta. Elas têm uma reserva ovariana diminuída, abaixo do ideal para a idade ou até muito abaixo do ideal. E nessa paciente que você só vê 2, 3 folículos, sim, você pode ter 2, 3 evoluindo na frente e depois outros 2, 3 pequenininhos. Quando você chega no momento da ovulação, onde você queira aproveitar, este aqui está grandão e este aqui está de 3. Ah, doutor, mas eu tinha 6. Mas esses 3 são os que, os 3 maiores são os que você consegue. Não os 3 que talvez estejam prontos daqui a uma, duas semanas.